Olha, galera, eu vou tentar fazer aquela luminária, que eu tô doente pra fazer aquela luminária. E, então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei, tirei a cópia da bailarina que eu escolhi, e eu coloquei ali dentro do cano, ó, e tô iluminando com a lanterna pra aparecer aqui no cano, olha. Muito interessante. Aí eu vou marcando as bolinhas, olha, que eu vou fazer, né, que eu vou furar. Aí eu vou marcando, a hora que eu tirar a lâmpada dali, vai tá tudo marcadinho, olha. Tá vendo? Aí eu vou terminar de riscar aqui, depois eu volto. Olha, gente, a gente já marcou tudo, riscou. Esse cano tava bem grandão, já cortamos aqui, ó, no tamanho que eu ia querer a luminária. E aí eu risquei, e risquei uns raminhos aqui também, porque pra ficar assim, pra não ficar só a bailarininha, né, risquei uns raminhos. Depois eu vou fazer uns furinhos aqui pra ser o chão dela, porque eu ia riscar mais aqui, mas eu não tinha um outro risco. Eu não me preparei direito, né, eu tinha que ter comprado carbono, sei lá, alguma coisa pra eu transferir o risco pra cá. Mas aí agora vai começar a brincadeira. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto